Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André, e hoje eu vou explicar como fazer o exercício na página 100, 101, 2 e 3, ok? E as atividades extra. Então, vamos fazer isso! Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André, e agora, hoje a aula é, a gente vai pegar, fazer bastante exercício para fixar, tá? Então, eu vou explicar para vocês somente como faz as atividades, tá? De tudo que a gente já viu, então, uma aula de revisão, né? Então, eu vou explicar as páginas de 100, 103 e as atividades extras, tá bom? Pessoal, na página 100, primeiro exercício, Circum the Odd One, ok? A palavrinha Odd, pessoal, significa estranho. Então, você vai ver que tem um grupo de palavras, e uma delas é estranha às outras, ou seja, diferente da categoria das outras fases, tá? Então, você vai ter que circular essa palavra, que é estranha, tá joia? Na questão número 2, pessoal, Observe and Write. Então, você vai observar a imagem e escrever, para a gente treinar um pouco de vocabulário, o nome do item da comida em inglês, tá bom? Então, você vai observar a imagem e escreve o item em inglês. Depois, pessoal, na atividade número 3, Observe and Answer, tá? Aqui nós temos um menu and some questions, algumas perguntas. Então, de acordo com a pergunta, você vai responder, de acordo com a pergunta e o menu, você vai responder as perguntas. Por exemplo, aqui na sentença que ele deu aqui. How much are the french fries? So, french fries and they are, they are six dollars, ok? Então, você vai, de acordo com o cardápio e a pergunta, você vai preencher o preço das coisas aqui, tá bom? O que mais, pessoal, na página Observe and Guess, tá? Aqui nós temos algumas imagens que representam algumas profissões, ok? E aqui um crossword, palavra cruzada. De acordo com a imagem, pessoal, e as letras que são dadas nessa palavra cruzada, você vai completar ela utilizando o nome das profissões em inglês, tá bom? Depois disso, pessoal, aqui vai treinar um pouquinho sobre profissões, né? A frase, when I grow up, I want to draw projects for house. Só que aqui, pessoal, ele não dá diretamente o nome da profissão, ele fala o que a pessoa gosta de fazer. Então, de acordo com o que ela gosta de fazer, você vai escrever a profissão. To draw projects for house, ou seja, de desenhar projetos para casas. Qual profissão que costuma fazer isso, né, pessoal? E a mesma coisa aqui, ó. I want to take care of plants. Eu gosto de cuidar de plantas. Ou eu quero cuidar de plantas. Qual profissão que faz isso, tá joia? E por último aqui, pessoal, vocês vão associar as frases com a característica da profissão, né? Talkative, shy, organized, talented, messy, creative. Então, de acordo com a frase aqui, você vai definir qual a profissão e a característica dela, tá? Da pessoa, por exemplo, se ela é uma organized, ou seja, uma pessoa organizada. Então, essas são as atividades do blog, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho das atividades propostas, atividades extras. Aqui, pessoal, nós temos o menu, né? E aí, o que eu vou pedir? Aqui vocês vão associar, tá? De acordo com a categoria do item e o preço. Então, por exemplo, small orange juice. O que é isso? É um appetizer, a main dish, a drink, or a drink dessert. Então, você vai associar com a palavra certa. Depois, você vai associar com o preço certo. Então, vão ficar duas colunas de associações aqui, tá bom? Na próxima exercício, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Aqui nós temos todos os alimentos que a gente aprendeu desde o terceiro ano, tá? Então, terceiro e quarto ano. Vocês vão colocá-los em ordem alfabética, tá? Para a gente treinar como escreve isso, o spelling, tá? E depois eu fiz um ditado falando, por exemplo, number one, number one, water, tá? Mas o ditado está em cima das palavras já ordenadas em ordem alfabética. Então, a numeração vai ser de acordo com essa coluna, tá? Então, primeiro você precisa ordená-las em ordem alfabética. Pessoal, depois, write a price, ou seja, treinar como a gente escreve dólar e real em inglês, tá bom? Então, tem esses números e você vai escrever aqui. Depois, pessoal, aqui é uma atividade muito interessante, tá? Tem um vídeo no YouTube que eu passei o link para vocês. E aqui, de acordo com o vídeo, vocês vão preencher esse chart aqui, esse quadro, tá? Por exemplo, aqui tem uma situação no restaurante e uma situação no fast food, tá? Então, vocês vão, de acordo com o vídeo, vão preencher o que o pai bebeu, o que ele pediu para beber, o que ele pediu como main dishes, que é o prato principal. Starter, pessoal, é uma entrada, tá? Isso a gente não estudou, mas é uma entrada, como se fosse antes do prato principal, a gente pede lá um aperitivo, uma entrada. Então, um starter, tá? Então, vocês vão preencher esse quadro e o quadro de baixo também, tá bom, pessoal? Depois, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 6, sobre profissões, né? Aqui eu tenho uma job opportunity, um ad, um advertisement, que foi publicado no jornal. E aí, você vai ler e depois vai circular as frases que estão aqui em roxo, que completa corretamente a frase, tá? There is offering a nurse or a teacher job. Ok? Então, você vai circular de acordo com a informação que está aqui. Depois disso, pessoal, também para treinar o nosso vocabulário, eu listei aqui todas as profissões que a gente já aprendeu, desde o terceiro ano também, vocês vão colocá-las em ordem alfabética e depois eu faço o ditado numerando cada uma delas, tá bom? E depois, por último, pessoal, o que vocês vão fazer? Treinar em casa. When I grow up, I want to be. Vocês vão dizer aqui aleatoriamente essas profissões para treinar a pronúncia, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês. Vejo vocês na próxima aula, ok? Então, pessoal, para hoje é enough. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.